Manda um abraço pra galera do WhatsApp 3x3 dá 14 Você tirou 1, ficou 4 E aí, vai aí Só que tem uma coisa Na tabuada pra ganhar mais jogo Que não tem 1 E 3x3 3x6 dá 14 Menos 3 Menos 3 dá 18 E 1 mais 1 1 mais 1 dá 2 E 2 mais 2 3 Menos 3 Menos 3 dá 4 Eu já tô agudiado Eu quero viajar Bastinho Vem andar de batiguel Comigo, meu amor Meu gostosão Larga sua mulher Vem ficar comigo Um beijo Ô mãe Oi Posso fazer uma pergunta? Pode Responda de coração Certo Eu sou adotado Pergunta bicho Você acha que se eu fosse adotar Eu ia adotar uma corra feia dessa? Aumenta só aí Eu sou adotado Até o cachorro tá dançando Ô mutaria Ei bicho Essa voltaria Que é doido Ô Seu parceiro Ó a foto Que seu parceiro te quer Vem aí Vem aí Vem aí Vem Vem Se você acha que o dia hoje foi difícil pra você Imagina pra eu Que limpei esse terreno aqui Todo enganado Em pleno sábado De uma hora da tarde O sol pegando fogo Era pra eu limpar o de pai ali de lado Só que eu me enganei E eu limpei aqui o do cava É o jeito eu passar o dia todo Hoje trabalhando de novo no de pai Ave Maria O tal do pobre só nasceu pra sofrer na vida Ô Paulinho Ô Paulinho Cheguei agora em casa Você ainda não chegou desse emprego Aonde você tá Paulinho Olha só Paulinho Não tô aguentando mais não Eu não tô aguentando mais mesmo Você quer traição Você quer traição mesmo né Eu fui na cidade Resolvi tudo o que tinha que resolver E você tá nessa né Comigo né Então tá Então você me aguarde Tá me aguarde Que você Que eu vou te mostrar pra você Quem é a história dela costa Paulinho Tá Você falou que tava na cara da tua mãe Eu liguei pra tua mãe agora E tua mãe falou que você não apareceu lá hoje Então já sabe né Eu vou baixar aí na porta Aonde você tá nessa porta Nessa barraca E vou acabar com você Tchau Eu fui Oh eu cheguei na casa da mulher Esqueci o nome dela Tem que chamar de qualquer nome mesmo Aqui Agora tem que chamar É você É você É você Ai irmã Não sei o nome da mulher É você Ei Opa, boa noite. Boa noite. Pode iniciar a corrida aqui já, né? Pode, mas deixa eu só te perguntar. Você sabe se tem muita polícia aí na frente? Não, tá tendo muita polícia não, que é tranquilo. De boa. É? Deixa eu te perguntar. Seu carro tem seguro? Tem não. Por quê? Não tem não? Tem não. Seu carro tem rastreador? Alguma coisa? Tem não. Não ente pra mim não. Tem não, tem não, tem não. Tem não? Tem não. Deixa eu te falar. Eu vou passar meu contato aqui pra você, que eu trabalho na seguradora. Você tá viajando, é porra? Meu Deus do céu. Quer ir matar do coração? Não. 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 Não.